O Tempo é Agora O Tempo é Agora Padre Sérgio, bem-vindo Obrigado pela disponibilidade Por estares aqui comigo Para esta nossa conversa Qual é a missão do Arcipreste de Braga? Obrigado pelo convite Também para estar aqui E saludo também esta iniciativa Que permite dar a conhecer tanta coisa Da vida da nossa arquidiocese Eu acho que a resposta a essa questão Pode ser multifacetada ou plural Se fôssemos perder algum tempo a ver O estatuto diria uma coisa Confesso que nem sequer Tenho de cor na cabeça Se fôssemos a ver o meu primeiro ano Com o Arcipreste e o meu primeiro mandato Digamos assim Talvez fosse outra coisa E agora que está a chegar Ao final do segundo mandato Dez anos Talvez posso olhar para trás E desejasse Ou que tivesse sido outra coisa Ou entenda a figura do Arcipreste De outra forma Respondendo assim não respondi a nada Eu sei Mas no fundo é para perceber Que à medida que o tempo foi passando E qual foi essa mudança? Qual era a tua expectativa Quando iniciaste há 10 anos atrás? Dissestes bem Este é o final do segundo mandato Há 10 anos iniciaste esta missão Já que estavas connosco Na cidade de Braga E no Arciprestado Com outras funções também Já delegado da zona da cidade Poderemos também falar nisso Nesta conversa Mas então Já que levantaste essa possibilidade Diz-nos o que era no início E o que sentes agora Ou o que poderia ser num futuro Eu creio que Nós podemos olhar para as coisas De duas formas Ou Pela preocupação em realizar coisas Fazer coisas Ou com as pessoas também Eu acho que Aquilo que nos aconteceu na pandemia Fez-nos perceber Que as coisas são importantes Mas as pessoas são mais importantes Que as coisas E por isso Eventualmente Quando Agarramos uma tarefa como esta Estamos preocupados em Fazer coisas Pôr um Arciprestado A funcionar No nosso caso Porque é muito grande Pôr as zonas pastorais a funcionar Garantir que há reuniões Que os padres se encontram Que há uma dinâmica pastoral Específica Muito provavelmente Em cada zona Porque são Digamos Territórios mais circunscritos Maior proximidade Garantirmos essas coisas todas Há muito isso Que haja um passeio Que haja um momento de convívio Entre o clero Etc Mas creio que a pandemia Também nos fez descobrir Que depois Acabamos por Fazer as coisas Mas por sentir Que falta muito Este Este sentido de grupo De presbíteros Que estão cada um No seu território Digamos assim Na paróquia Que lhe está confiada Acabamos por estar Desligados Não estamos próximos Não sabemos O que se passa Na vida dos outros Não sabemos A necessidade dos outros E acho que Agora ao chegar Ao chegar ao final Deste tempo Não estando naturalmente A pedir mais cinco anos Será seguramente A vez do outro Mas Provavelmente Se isso viesse a acontecer Repito Não estamos a pedir nada O estatuto é para cumprir Mas talvez fosse Mais Digamos Interessante Olhar Para esta figura Do Cipreste Como alguém De uma maior proximidade E que seria um pouco Digamos A cola Destes Destes presbíteros todos E diáconos Destes clero todo Destas comunidades No fundo também Para perceber melhor Um bocadinho Como é que as coisas Não como é que as coisas funcionam Mas como é que a vida Das pessoas vai Andando Vai caminhando E podermos Estar muito mais próximos disso E acredito que Estando mais atentos Às pessoas Aquilo que depois serão As tarefas Ou as dinâmicas Ou uma novidade Um pouco mais De criatividade pastoral Provavelmente Até eram capazes De surgir mais E ser mais fáceis De implementar Porque afinal Já não é apenas Passas pressão Alguém que vem de cima Para baixo E que dá uns recados Porque trouxe Uma série de recados Da reunião Das ciprestes Do senhor bispo Ou de outro bispo Ou de outra tarefa Que é preciso cumprir Mas provavelmente Alguém muito mais próximo de nós Que até sabe As nossas dinâmicas Que até sabe As nossas fragilidades Vulnerabilidades Mas também sabe As nossas riquezas E que provavelmente Está muito mais perto de nós Para fazer equipa connosco Para fazer grupo connosco Porque a pandemia Nos obrigou a afastarmos ainda mais E talvez a descobrir Que o que nós precisamos É mesmo isto É de uma proximidade muito maior Verdadeiramente sentirmos Que somos presbitério Que somos corpo E não apenas somos Digamos Alguns peões Passa a expressão Que estão cada um colocado Numa espécie de xadrez No seu terreno Mexes para aqui Mexes para acolá Faz isto e faz isto e faz aquilo E pronto E cada um trata da sua vida E temos pouco este sentido De corpo De irmãos até Porque presbitério também seria isto Em sentido de irmãos mesmo Como é que se caracterizam Esses irmãos e este corpo No nosso orcipestado Dissestes É um orcipestado grande Tem aqui uma particularidade Que às vezes confunde Com a própria arquidiocese Porque Braga Diz o mesmo E pensar nas paróquias de Braga O orcipestado de Braga Às vezes há quem confunda Com a arquidiocese de Braga Mas como é que se caracterizam Os presbíteros Que estão neste momento No orcipestado Eu creio que no nosso orcipestado Como em todos os orcipestados Temos uma grande riqueza Embora Como disse há pouco Ficamos muito mais focados Só na tarefa Temos coisas para fazer Coisas para cumprir E às vezes perdemos muito Desta riqueza que existe Na vida de cada um Nós temos pessoas De todas as idades Ou temos clera De todas as idades Dos mais nobres Recentemente ordenados Até provavelmente Aqueles que estão mesmo A chegar já ao centenário Portanto O arco de tempo Que abarca tudo isto As dinâmicas A visão pastoral A forma de trabalhar De ver as coisas É seguramente muito Muito diferente Porque já aqui Há uma diferença Geracional Considerável Mas creio que Sobretudo nas zonas pastorais Por uma questão De reuniões mais frequentes E também de maior proximidade Que Os presbíteros são mais próximos Haverá aqui uma maior proximidade Embora também Em alguns casos Em que alguns vivem em conjunto O vosso caso Outros casos como o meu Estas experiências também De uma proximidade ainda maior De uma amizade ainda maior Creio que também é muito importante Para nós Nos sentirmos Não nos sentirmos Às vezes sozinhos Estão isolados Estão desligados Das coisas naturalmente E também pode permitir Digamos um Eu diria quase Uma espécie de De consciência mais clara Daquilo que é a nossa tarefa Porque é verdade O que acontece muitas vezes É esta Digamos esta confusão É esta mescla Mas é de quem De quem é É o nosso território É a nossa responsabilidade É a nossa equipa Não é a nossa equipa E creio que às vezes Cria muito esta confusão Não é no nosso sentido É verdade Até porque muitos Dos nossos presbíteros Estão em coisas do Recipestado E depois estão em coisas da Diocese Mas isso às vezes Também pode ser um empecilho Digamos assim Um impedimento Rejudica às vezes Para termos outro tipo de dinâmica Mesmo no próprio Recipestado Porque as coisas Com muita frequência Se confundem O que são as zonas pastorais? Já falaste algumas vezes Em zonas pastorais Alguém que nos acompanha E que não domina bem Esta nomenclatura Explica-nos O que são E como é que estão Constituídas Nesta Recipestado de Braga Como a Recipestado de Braga Tem um tamanho Considerável Não é o maior A Diocese Em termos de paróquias Mas é um dos maiores Creio que são 63 paróquias E antigamente 62 freguesias Mas pronto Ainda deixam de ser 62 freguesias Já há muitos anos Por uma questão Também de maior proximidade De maior regularidade E também de maior Digamos Companheirismo Esta fraternidade Que eu falava há pouco Decidiu-se que o Recipestado Ficaria dividido Em zonas pastorais Identificadas Por alguma Digamos Alguma circunstância Um exemplo muito simples A zona pastoral do Cávado É identificada Pelas paróquias Fazem parte ali Do núcleo Do centro Da cidade E só nos falta Então agora A Oeste Veiga Que eram duas Que entretanto Se uniram A que fica na zona oeste E a que fica ali Na Veiga de Penso Estando eu no Orso E o Recipestado de Baraga Trabalhar já era Desde 1999 Quando começámos Havia cinco zonas pastorais Porque havia muito mais padres Do que agora Depois com a junção De paróquias Ou melhor Com a atribuição De paróquias Ao mesmo parco E percebendo que Algumas ficavam Em zonas pastorais Diferentes Acabou por se começar A juntar As zonas pastorais Neste momento Falta-nos aquela Que está do lado Do Sol Poente A Oeste Que é a zona oeste E Veiga Que engloba também Creio que é maior de todas Cerca de 25 paróquias Se não me falha A memória As outras Pois têm 17 e 21 Neste momento Das cinco originais Em que tínhamos dividido O Orso e Preestado Para mais fácil trabalho Inclusive até para que Não fosse sempre necessário Ir ao centro do Orso e Preestado Digamos assim E como há uma proximidade Muito grande Com o menor número de parcos Mas com o maior número de paróquias Atribuídas a cada parco Às vezes em vez de cada um Estar a preparar Uma celebração Uma dinâmica pastoral Um curso de preparação Para o matrimónio Estar a fazê-lo só para si Ou então enviar tudo para Braga Podem eles próprios Até com uma proximidade maior Não só entre eles Mas às vezes até pelas próprias Pessoas que participam E portanto terão uma ligação Muito maior Porque sabem que é da paróquia vizinha Que conhecem a paróquia vizinha Tem lá familiares na paróquia vizinha Do que vir todos para Braga Onde muitas vezes o anonimato É muito maior E esta proximidade Também certamente contribui Para uma Digamos uma Uma proximidade Passa a redundância Das pessoas À sua comunidade Um conhecimento maior Também nos faz falta isto O sentir quem é o nosso parco O percebermos qual é a nossa comunidade Com a qual nos identificamos As pessoas caminham connosco Até para futuros passos Que são dados Em relação às coisas Que são feitas E que podem ser passos De continuidade Não apenas na preparação Sacramental Mas neste momento Temos o arcipestado Então na zona Cava A zona Cidade e Este Que habitualmente Reúnem juntas E a zona Oeste Veiga E essa estrutura Depois é que Dinamiza todo o ano pastoral Os encontros mensais Que aqui já outros Aciprestes foram referindo Que há nos diversos arcipestados Neste caso No nosso Porque também me incluo Neste arcipestado É um ritmo De zona pastoral Sim Nós decidimos Há alguns anos atrás Que em vez de multiplicar reuniões Até porque eu creio Que é uma coisa Que me parece importante Em termos presentes Em termos futuros Que é O de tornar a estrutura leve Não seja demasiado pesada Não sei se há sempre A necessidade de replicar Tudo o que existe na diocese Para replicar no arcipestado E no arcipestado Nas paróquias Dá-me a sensação Que às vezes Isto fica um bocadinho Pesado demais Porque a quantidade de reuniões Que isto implica O peso de passagem de informação Ou de informação que se perde Também é muito grande Então nós decidimos Já há algum tempo atrás No nosso arcipestado de Braga Que haveria Um ou dois encontros Ou três encontros anuais De todo o clé de arcipestado E depois Cada zona pastoral Diríamos assim Com o seu delegado de zona Com a sua equipa Teria E esta expressão Seja bem entendida Autonomia E faz todo sentido Dizer com estas palavras Que não sejam mal entendidas Para seguir o seu caminho pastoral Se há uma indicação da diocese Sobre alguma proposta pastoral Sobre um traço Que é delineado Para um caminho A percorrer Durante aquele ano pastoral Certamente eles depois Entre eles Como presbíteros E como grupo de trabalho Fariam o seu próprio caminho Em vez de estarmos sempre Para juntar tudo Até porque percebemos Ao longo destes anos Que existe uma proximidade maior E uma presença maior até Nestas reuniões Em grupos mais pequenos Do que no grande grupo E nesses trabalhos mensais E em toda a dinâmica Da zona pastoral Tens a colaboração De um delegado Com o qual depois reúnes Cada zona pastoral Tem o seu delegado E depois há um conselho Arcipestal Assim se chama Que com o Arcipreste O vice-arcipreste Reúnem oportunamente Para orientar Toda a dinâmica Do Arcipestado Sim É importante salientar isso Que é uma pergunta Muito interessante Porque pode dar a sensação Que acabamos Aquilo que disse ao princípio Que não acontece Isto é que acabamos Por ficar desligados Mas não ficamos Naturalmente Há um fluxo de informação Para um lado E para o outro Que vem das paróquias E das paróquias para as zonas E das zonas para o Arcipestado E depois no sentido O posto digamos assim Da diocese até Para o Arcipestado E depois para chegar Às paróquias E esse é um dos exemplos Por exemplo Em que Hoje quando faço A minha reflexão Sobre o meu trabalho Como Arcipreste Gostaria Não foi possível Por muitas razões Naturalmente Minha culpa Enfim Não se tratando agora De procurar culpados Mas é tentar olhar a realidade Para ver o que podia ter ser feito melhor Era uma das coisas Que eu gostava de ter participado Com mais regularidade Nas reuniões De zona pastoral Não estou a dizer todos os meses Porque o trabalho de todos Já é suficientemente absorbente Para multiplicarmos mais reuniões E mais presenças Em cada uma das zonas Mas acho que podia ter sido Uma coisa interessante Eventualmente conseguir um equilíbrio maior Entre o trabalho pessoal Entre a vida pessoal O trabalho paroquial Que nos é atribuído E outras funções Também na diocese E encontrar um bocadinho Para de vez em quando Passar por aí Para perceber como é que as coisas estão Senão de facto Corre o risco Ou corremos o risco Digamos assim De passar muito tempo Sem vermos os presbíteros As circunstâncias Sem saber se estão mais magros Ou mais gordos Digamos assim Ou seja Como é o seu estado de saúde Como é que é a sua vida Se tem alguma Digamos Alguma preocupação Com alguma coisa Inclusive E agora que falamos disto Permito-me voltar atrás um bocadinho Mesmo quando entra um presbítero novo Esta preocupação Em ter Não propriamente Porque não é disso que se trata Um controlo Mas um acompanhamento Isto é um telefonema Que se faz para saber Olha Já entrou Um tomar-se próximo Exatamente Já entrou há 15 dias Três semanas Está tudo bem A casa onde mora Tem água corrente Precisa de alguma coisa Que a gente possa ajudar Alguma necessidade Assim mais Mais permente Ou podemos ir tomar um café Para conversar Acho que Hoje olhando para este tempo todo Creio que esta vertente Relacional Deve claramente Estar Repito Não sei o que é que diz O estatuto agora Do Arci Prestes Mas deve estar logo Na primeira linha Desta preocupação Que haja facto Aqui um cuidado maior Uma preocupação maior Porque afinal Quem temos diante de nós São irmãos e irmãs Até independentemente Digamos Do grau Do sacramento Da ordem Que nós recebemos Independentemente disso Mas no fundo É também um bocadinho Que nos é pedido Até com as pessoas Que estão nas nossas paróquias É para fazer coisas É para pôr o reino A trabalhar sem dúvida E queremos toda a gente Focada no reino Numa missão Numa visão para a paróquia Sem dúvida Mas são pessoas E eu acho que este aspecto Que é mesmo muito importante Hoje mais do que nunca Eu acho que é mesmo muito importante E esse seria Um dos aspectos Fundamentais A ter em conta Na tua opinião Neste tempo em que estamos Sem se candidatar a nada Porque não é disso que se trata Mas tenho a certeza absoluta Mais do que nunca Que esta Às vezes esta capacidade Só de estar ali E de ouvir Ok? E às vezes Nós próprios Mas isso terias que ter também Tu ou quem esteja Nesta tarefa E como disseste O facto de Estarmos no Arcipo Estado de Braga Muitas vezes também Requisitados para outras Tarefas Na Arquidiocese Para missões específicas E como é o teu caso E não tão pequenas quanto isso Precisaria de uma maior disponibilidade De tempo também Talvez a gente também precise mais De aprender E falo isto por razões De reflexão pastoral Pessoal, paroquial A delegar e a confiar E há coisas que de facto Nós podemos Não ter que fazer necessariamente E algum leigo Outra pessoa qualquer Da nossa comunidade Pode fazê-lo E muito provavelmente Se nós dissermos a alguém Que precisamos deste serviço Porque temos uma coisa Que também é importante Aquilo não deixará de ser feito E seguramente até pode ser feito Com mais competência que nós Às vezes E outros Serão atendidos Na sua necessidade Na sua escuta No cuidado Que alguém revela Para com eles Do que simplesmente dizer Vai para a guerra Esta é a tua batalha Muito bem Mas não sei se tens Sei que a expressão não é muito bonita Mas não sei se tens material Para a tua luta Para a tua lavoura Usando agora As imagens bíblicas De trabalhar o terreno Não sei se quer Tens alguma coisa Para fazer a tua sementeira Sei lá contigo depois Eu vou para a minha vida Porque tenho a minha vida É verdade É verdade Mas creio que estes 10 anos Também me fizeram perceber isso E particularmente como disse A reflexão destes últimos tempos E a questão da pandemia Esta preocupação maior com pessoas E eu acho que o reino Também passa muito por aqui Há muita coisa para fazer Sem dúvida A missão é fantástica É maravilhosa Mas o cuidado com as pessoas Tem que ser muito maior Muito maior Como é que se caracteriza A pastoral do Arcipestado de Braga Em termos de vivências em comum O que é que acontece Que congrega o Arcipestado Depois Antes da pandemia Nós conseguimos fazer Algumas coisas De mês a mês Quase Por uma semana bíblica Que fizemos Que agora renovámos Para ser uma semana De renovação pastoral A reflexão sobre a renovação pastoral O encontro que fizemos Durante muitos anos Em novembro Sobre a escatologia Que era um encontro Que acolhia mesmo A participação de muita gente Porque havia muita inquietação Sobre esta questão Do que é a vida eterna Do que é o céu Se existe o inferno Se está a funcionar ou não E por essas coisas todas Recorda-me que essa jornada De novembro A regra geral Acolhia mesmo muitos Muitos participantes Chegámos a encher o aleatório Vita Mas por completo E até em lugares E espaços extra Digamos assim Depois em janeiro Fazemos sempre uma grande semana Da liturgia Também para todos O arcipestado E este era o ritmo Que nós vínhamos trazendo atrás Claro que também não podia ser Demasiado absorvente Porque ou as zonas Já garantiam Alguma formação Para determinado tipo de aspectos Particularmente Do âmbito da liturgia Por isso é que estas semanas Que o arcipestado fazia Semanas bíblicas Esta jornada de escatologia Saiu um bocadinho Do âmbito da liturgia Porque muitos dos Como disse As zonas pastorais Garantiam essa formação Leitores, geladores Acólicos, ministros da comunhão Mas o garantirmos outros Dariam outra visibilidade Também era importante Depois da pandemia É verdade As coisas pararam bastante Nós paramos com quase tudo Tirando a semana Da renovação inadiável Que vinha também Num ritmo muito intenso E muito forte Nós fazíamos encontros mensais Certo? Recordas-te disso Que fazíamos na faculdade E depois com a pandemia As coisas acabaram por se esbater Eventualmente agora Será o tempo Para um novo impulso Digamos assim Uma nova dinâmica pastoral Que até possa olhar Mais para a realidade Daquilo que nós temos hoje Porque estes últimos 4, 5 anos Também fizeram mudar muito A realidade das nossas paróquias A idade vai passando para todos Também somos menos E talvez possa agora aqui Abrir-se um novo capítulo Que permita refletir Sobre a vida pastoral Sobre uma dinâmica Do ar-se-pestado Em que mais uma vez Em vez de simplesmente Dizermos a alguém Tu és Passa a expressão O peão que estás Nesta pontinha do xadrez Ou nesta quadrícula E tu naquela quadrícula Nós podemos encontrar Aqui outra dinâmica Que nos ajude Olhar uns para os outros Verdadeiramente Como aquilo que podia ser Um presbitério De alguém que está próximo De alguém que se ajuda Estamos aqui todos A missão é a mesma Portanto O sucesso daquilo que está Na quadrícula Ali na zona cávado É o sucesso de todos nós Eu acho que é importante Também passar esta mensagem E sobretudo Concretizar esta mensagem Das pessoas perceberem Nós presbíteros Percebermos E mesmo as pessoas À nossa volta Portanto Se nós formos Um presbitério Muito mais unido Com uma dinâmica Do que eu faço aqui Também te ajudo Ou pode vir a melhor Para que nós participamos Uns com os outros Creio que é uma riqueza Muito grande Para a nossa igreja Tens falado isso Recorrentemente Nesta nossa conversa É um sonho Que tens contigo Este sonho De construirmos Uma maior fraternidade Não só efetiva Digamos assim Do ponto de vista Do que é a organização Mas também visível Que ela de facto Se reveja Na pastoral Das diversas comunidades Sim Eu creio que é importante isso E que não esteja Cada comunidade A fazer a sua própria pastoral Sem com isto Estar a fazer uma crítica A cada um Mas é a realidade Que nós observamos E tentarmos Caminhar mais juntos Sem se meter a vida A cada comunidade Sim Mas acho que isso era fundamental Caminharmos mais juntos Sim Acho que diria Uma ideia Daquilo que nós formamos Como com o presbitério Que é mesmo É um corpo É verdade À volta do bispo É verdade Mas expressámos mais isso Desta preocupação E da atenção Para mim passaria Em primeiro lugar Pela vida de cada um Pela preocupação Pela vida de cada um E depois certamente Pelas dinâmicas pastorais Que as paróquias Podem fazer Que podem implementar Em que nos podemos ajudar Mutuamente Em que podemos partilhar E em que haverá seguramente Uma riqueza muito maior Porque Se formos a um sítio Onde estão 10, 15 pessoas Ok, ótimo Estão 10 ou 15 pessoas Não fazemos nenhum discurso Para criticar os que não vieram Que bem, estão aqui 10 ou 15 pessoas Mas se formos a um sítio Onde temos uma envolvência muito maior Porque há uma dinâmica muito maior Porque há um conjunto de pessoas Muito maior a participar É seguramente completamente diferente E saímos completamente Eu acho que saímos lá Completamente diferentes Porque saímos muito mais entusiasmados Estamos todos muito mais ligados a isto E a partilha de vida O testemunho daquilo que vai acontecer Nas nossas comunidades As maravilhas que Deus vai fazendo Devem mexer E mexem seguramente connosco Mexem connosco Qual foi a principal dificuldade Que sentiste Nestes 10 anos Como hoje se presta? Eu acho que é mesmo A questão do tempo Ele podia ser gerido De outra forma Eu sei À medida que as coisas vão andando Nós Por um lado A obediência também Vamos dizer sim A mais algumas coisas E portanto vão se acumulando Mais algumas Mas a maior dificuldade Que eu senti provavelmente foi esta Foi Que pode ser também E por isso é que eu falo Como reflexão pessoal Pode ser também O feiti de cada um Por isso é que estas coisas Da minha parte Tenho tentado trabalhá-las Para que o tempo Que se passa à secretária Seja o tempo Que é necessário Passar à secretária Mas Sem descurar Outro tempo Que não pode ser passado Não pode mesmo Ser passado à secretária Porque há muita coisa Para preparar É verdade É muita coisa Para pensar Para rezar Para refletir Para estudar Faz parte Eu acho que isso Que é fundamental também Até pelas exigências Dos dias de hoje Para aquilo que nos é preciso Mas sobretudo Pela atenção Às ovelhas Isto é Pode-se passar muito tempo Digamos assim Se imaginássemos lá O redil Com a cabana As ovelhas estão todas lá fora A pastar A tratar de si A apanhar sol E tu estás lá Na tua Digamos Na tua Cabanazinha Estás protegido Consegues vê-la Às vezes O que é que se passa Controlas tudo Mas há pouca proximidade Eu acho que este Ministério da presença Que é muito importante Falo isto em relação Ao arcipoestado Falo isto também Em relação à minha vida Como paro Como pastor De uma comunidade Que não se está confiada A mim e o meu colega Ao padre José Carlos Desta preocupação Pela questão relacional Eu acho Existe isso De facto Uma liderança De tarefas É para Coisas para fazer Mas é preciso equilíbrio E eu acho Que a balança De vez em quando Depende para um lado Que é importante Mas precisa de equilíbrio E aquilo que eu vejo Deste tempo todo Seria esse equilíbrio A importância O estar com Pode ser só Às vezes Um telefonema Até Mas a pessoa sabe Que há alguém Que esteve ali Que ligou Que disse Olha Então Da última vez Que eu te vi Constou-me isto Assim sobre ti Estás bem de saúde Precisas de alguma coisa Alguma coisa Que a gente possa fazer por ti Eu acho que a pandemia Também nos ensinou Um bocadinho isto Com outras coisas Não foram boas Mas esta preocupação Por dizer assim Olha Faz falta alguma coisa Estamos cá Se fizer falta Vamos falar um pouco Sobre a cidade Porque temos aqui Umas características próprias Que não encontraremos Em nenhum outro Recipestado A cidade de Braga Tem uma habitação Enorme Concentrada na cidade Um conjunto De De prédios De edifícios E vamos falar Primeiro disso E depois de outras coisas Mas para falarmos De que a paróquia Onde desempenhas A tua missão Com o padre Zé Carlos É a paróquia maior Em termos de número Da nossa arquidiocese Uma paróquia Com mais de 30 mil Habitantes O que é isto A cidade de Braga Em termos pastorais Eu acho que é Um enorme potencial Como alguém disse Numa expressão Que acho que é interessante Que é Há ouro no nosso quintal E eu acredito Que é isto Que nós temos Que voltar a fazer Não em primeiro lugar Voltamos ao mesmo Logo pela tarefa Também Temos muita coisa Para fazer Há ouro Que é preciso Procurar Embora até goste Muito daquela imagem Que antigamente Nós víamos fazer As pessoas Que compravam Um terreno E queriam fazer Um poço Suvedor Que andava A colar Com aquela varinha Descobrindo Que é a água E de facto Eu acredito Que aqui por baixo Da cidade de Braga Passando muitos rios Que de vez em quando Até criam Algumas inundações Mas é uma boa imagem Para dizer que na realidade Nós podíamos criar aqui Outra dinâmica Que pudesse inundar a cidade De outra forma E talvez com esse trabalho Mais em comum De andarmos Com essa varinha A tentar perceber Onde é que essa água Que já está aqui por baixo Pode surgir E pode ser um manancial Novo Creio que aqui A primeira coisa a fazer Seria isso Seria um espírito maior De comunhão Que pode passar Por rezar juntos Ou por reunir com mais frequência E estarmos mais próximos Para podermos Para nos podermos conhecer até Para nos podermos conhecer Nós temos muitos vizinhos Na cidade Mas a maior parte deles Sabemos de vez em quando Alguma coisa Porque ouvimos falar Mas não conhecemos a sua vida Não sabemos onde mora Se precisa de alguma coisa Se está tudo bem com ele Portanto Passaria a primeiro lugar Por aqui também Acredito que na cidade Haja um potencial E por isso também Essa imagem De há ouro no nosso quintal Um potencial Das comunidades Muito grande Que nós podemos E devemos Forçosamente E rapidamente Despertar Até talvez para criarmos Aquilo que eu dizia há pouco Que este nosso ministério Da presença Uma possibilidade De estarmos Mais perto das pessoas E deixar que muita Da dinâmica pastoral Esteja na mão Dos nossos leigos Eu acredito que há Na cidade Porque também acredito Que uma cidade Por tudo aquilo que é Por tudo aquilo que junta Por tudo aquilo que cativa também Haverá por aí Imensos talentos Em muitas áreas Que hoje são precisas De comunicação De criatividade Que nós possamos Envolver Cativar Para este trabalho Que é fantástico Parece-te que é importante Darmos passos Nesse sentido De olharmos A cidade de Braga Num ponto de vista Comum Toda a pastoral Que aqui se desenvolve Porque ainda temos Depois capelanias Temos muitos outros serviços Que estão por aqui instalados E parece-te que isso É importante São muitas as pessoas Que de vez em quando Vêm lá Ainda ontem À porta da igreja Alguém me dizia Eu hoje venho aqui Mas habitualmente Eu vou acolá E eu respondi-lhe Assim muito simples Deve ir onde sente bem Se vai à Eucaristia Naquela igreja Muito bem Ótimo Faça a comunidade Com que ela está Muito bem Na paróquia Que me está confiada Se disser que Talvez 50, 60% Dos catequistas Não residem Territorialmente No espaço geográfico Da paróquia São Vitor Creio que não estou a exagerar Em nada Em nada mesmo Quero com isto Ser uma coisa muito simples Hoje precisamos de pensar A pastoral da cidade Para tempos diferentes Pela questão da comunicação Porque hoje As coisas são diferentes Quanto a isto Quanto à comunicação De criatividade Creio que a igreja do futuro Será muito isto Uma igreja capaz Desta criatividade E de mobilidade As pessoas procuram Não só a Eucaristia Mas muitas outras coisas Que nós podemos E por isso é que eu falava aqui De dar uma espécie De um salto Nesta dinâmica pastoral Nós podemos Alimentar Estou convencido disso Com esta riqueza toda Que temos Nós podemos alimentar Melhor Os nossos cristãos Num caminho Daquilo que nós Estamos falando com mais frequência Num caminho discipulado Sem ser apenas Uma paróquia Que faz para si E porque é que Não podemos fazer para todos E porque é que Não podemos pegar Naquilo que também é A riqueza Da nossa identidade católica Que não é apenas De uma espiritualidade só A espiritualidade A, B ou C Ou do caminho A, B ou C Ou de uma Eucaristia Como alguém me disse uma vez Em que o padre fala E faz homilias Mais doutrinais E a pessoa gosta mais Dessas homilias Muito bem Faça favor Ou outro Que faz umas homilias De outra forma Muito bem Por que não usar Esta riqueza toda Porque as pessoas Também são assim A ideia que nós temos É que é tudo sempre Dentro de um pequenino quadrado E tem que haver tudo Dentro daquele esquema Creio que precisaríamos Usar aquela imagem Que hoje se usa Com muita frequência Aquela expressão melhor De uma geometria variável As pessoas são assim E uns choram mais Para um determinado tipo De rito Digamos assim Com mais incenso E com mais Um bocadinho de latim Outros para umas guitarras Que ninguém se escandalize Com uma bateria Outros para os momentos de oração Mais de silêncio Ao Santíssimo Sacramento Em adoração eucarística Outros de momentos de louvor Em que todos podem rezar E podem levantar as mãos E podem ir junto Todo irmão E pedir para rezar por ele Eu creio que falta Esta variedade Esta riqueza toda E na cidade nós teremos Espaços Pessoas Capacidade Para mudarmos um bocadinho Esta mesa Que pomos Para servir bem as pessoas E não tem que estar Um padre no topo E outro padre no outro topo Podemos deixar No topo da mesa Simplesmente nós pomos Servimos E estamos lá Para aquilo que é específico nosso Haverá seguramente coisas Que as pessoas virão ao nosso encontro Para procurar Mas também encontrarão Numa relação muito mais próxima Com os cristãos Numa relação muito mais fraterna Do que com o devido respeito Aquilo que é a nossa Eucaristia Em que entrámos em silêncio Temos que sair em silêncio Não se pode falar Não falamos com ninguém Não conhecemos ninguém E aqui mais uma vez Pode acontecer o mesmo Que é o meu vizinho Que regra já lá Até sentar-lhe muito próximo de mim Já não aparece há 3 ou 4 meses Passar 3 ou 4 meses Aparece E eu vi que ele até está Muito mais magro Para ser simpático Mais gordo Não seria muito simpático Está muito mais magro Mas não lhe pergunto nada Não sei se ele teve algum problema de saúde Se emagreceu simplesmente Porque achou que estava De facto muito mal E não se passa a entrar Entre nós Portanto não Existe um grupo de pessoas Que se junta Mas não existe comunhão Não existe fraternidade Eu creio que isto também É muito importante E por onde passa Essa transformação Porque nós missas Temos na cidade de Braga Que resposta suficiente Que não encontraremos Em mais nenhum Ascipestado Aqui na nossa Arquidiocese Mas não é suficiente Parece que há necessidade Aqui de algo mais Para além das próprias celebrações E que haja uma oferta Estavas a dizer De uma diversidade De outros modos Também de oração Já existem alguns Graças a Deus Mas aqui uma coordenação Maior será isso Eu digo de oração Como digo de xipulado Como digo de propostas Para crescimento na fé Como digo de Digamos De vida espiritual Mas isto não obriga As paróquias A reformularem-se também Porque nós Pensámos paróquia Pensámos numa igreja Pensámos em sacramentos Sim Por isso é que eu disse há pouco Que mesmo nas zonas pastorais O que se faz é sempre muito voltado Para os Os sacramentos Eu refleti estes dias Na brincadeira séria Tinha participado em janeiro Na quadragésima Não sei quanto Semana de liturgia Em Viana do Castelo Portanto há 40 e tal anos Que se faz uma semana de liturgia Mas nós não vimos falar De uma semana Para falar Sobre o que é o primeiro anúncio Como chegarmos Às pessoas que hoje Se afastaram da igreja Como reavivar a fé Daqueles que por causa Da pandemia Por causa dos abusos E outras coisas mais Também se afastaram Como criar um caminho Discipulado Que ajude quem está E quer mais A ter um caminho Digamos assim Contínuo Coerente Que ajude a crescer na fé Porque quer mais E a gente está à procura disso Não tenho dúvida nenhuma Que há Pensemos uma coisa muito simples Se alguma pessoa Bater à porta Das nossas paróquias Da cidade E perguntar Eu gostava De aprender a rezar Que resposta é que nós temos Para lhe oferecer Ou então Outra coisa que eu acho Que é fundamental E que estamos Redondamente a falhar Aqui todos abaixinho É Se alguém quiser Formação bíblica Entrar dentro do mundo Da bíblia Onde é que nós temos Alguma coisa que Para principiante E depois para continuar Onde é que as pessoas Podem agarrar Esta riqueza Posso fazer eu Falar algumas coisas Posso fazer tu Porque é que estamos Tantas vezes A fazer só para nós Quando Uma dinâmica Diferente De vida pastoral De partilha Não faz com que a minha paróquia Ou a tua paróquia Outra paróquia Que seja mais inteligente Ou mais esperta Do que outra qualquer Porque não é esse o sentido Não é esse o objetivo A missão é a mesma Mas não olhamos nós Uns para os outros E dizemos Está aqui É um caminho aberto Para que todos possam participar E eu acho que há Que há uma riqueza Muito grande nisto Estamos quase A terminar esta nossa conversa Vamos falar um pouco Do Sérgio Torres Ou António Sérgio Torres Quem é o padre António Sérgio? Esse é o Eu sou padre Farei agora No mês de julho 28 anos Que sou padre Sou natural De Vila das Aves Do Conselho de Santo Tirso Pertence ao arcipestado De Famalicão Desde que sou padre Tive três paróquias As primeiras Morreira, Tranderas e Lamas Por coincidência No arcipestado da Braga Naquela altura Só a zona da Veiga Porque ali éramos Praticamente Cada um tinha três Duas paróquias Ou uma paróquia só Depois de 97 A 29 estudios anos A estar fora A fazer uma especialização Em teologia pastoral E desde 1990 Estão nesta paróquia Com o meu colega O padre Colega e amigo O padre José Carlos Azevedo Com quem estamos já Vai fazer agora Em outubro De 24 anos Este sou eu Sou esta pessoa Digamos assim Com estes trabalhos Com estas coisas todas Do ponto de vista Pessoal Identifico-me com aquilo Que eu disse há pouco E que tenho tentado equilibrar Que esta é a preocupação Por fazer coisas Por estar orientado Por uma missão Para a minha vida E também para aquilo Que quero Para a paróquia Que nos está confiada E tenho esta grande Preocupação De fazer com que Em primeiro lugar Eu próprio Para depois os outros Possamos refletir Muito claramente Porque eu acho Que o segredo Está aqui É Porque é que nos fazemos Estas coisas Porque eu li uns livros Porque uns americanos Isto é Até onde é que eu posso chegar E como é que eu posso construir E trabalhar o meu amor por Jesus Não é Por aquilo que é a minha relação Com Deus Pai, Filho, Espírito Santo Para que tudo possa brotar daqui Estes dias A imagem que eu usei Numa formação Que fiz lá na paróquia É Nós corremos sempre Muito risco Tremendo De sermos canais E nunca recipientes Isto é Um canal de água A gente deita água O canal escorre De facto Ela corre Para outros sítios Mas passado um bocado O canal está seco Se formos o recipiente Vamos enchendo Enchendo E vamos dizendo ao Senhor Que nos vai enchendo A sua presença Até que depois ele transborda Mas continua sempre cheio E eu acho que às vezes O nosso risco é mesmo este É de facto deixarmos as coisas passarem Passam por nós E nós também as vivemos Também vivemos um bocadinho Daquela água Mas nunca estamos Completamente absorvidos E acho que às vezes O risco que nós corremos É mesmo este É deixar que as coisas passem Nós fazemos-las chegar a muito lado Fazemos umas tarefas Muito bem feitas E irrigamos aquilo tudo Mas passado um bocado O canal está seco E precisamos mais vezes Até de cuidar Da nossa própria vida Da nossa vida espiritual Para que o recipiente Esteja mais Cheio Com mais frequência E não vai faltar nada Porque quando o recipiente Um tanque de água Enche no meio de um campo Ele continua A irrigar Está ele próprio cheio E continua a irrigar outros Eu acho que A minha preocupação Neste momento De ponto de vista Pessoal Pastoral Paroquial Etc Seria um bocadinho assim Ter mais cuidado Conosco próprios Porque senão Somos muito bons Permitam-me Sem qualquer soberba Somos muito bons Na tarefa pastoral Fazemos coisas Muito bem feitas Mas falta-nos lá dentro O amor ao Senhor Um amor mais intenso ao Senhor Eu acho que isto é que é fundamental Para nos garantir Caso contrário Acontece aquilo que nós podemos sentir Que é A água passou Mas o canal ficou seco E nós próprios também sentimos Que fazemos coisas Atrás de coisas Mas há uma segura interior Que tem que voltar ao poço Tem que voltar ao poço Muito obrigado Pela tua presença Neste nosso programa Neste episódio Obrigado E obrigado também A todos vós Que nos acompanhais Até ao próximo episódio Se Deus quiser Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto